O que é que é que nós é um, e a rola firme, novinha bate bumbum Vê quem vai dormir comigo, que é que é disso que eu gosto, que é disso que eu me encanto E o famoso degustar forte, bebida, cavalo, branco E lá no final do ano é que voada com as beversas Nasquita de vez, só que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, um, é tiri, é cá É fila na praia, vem quem vai falar O veneno, com o cabelinho na égua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, meu nó cala na prazinha e é frente de fá Dijerinha tá na casinha e pique de copão na mão, então tá lindão Tá bonitão, meu nó cala na prazinha e é frente de fá Dijerinha tá na casinha e pique de copão na mão, então tá lindão O que é que é que é que é que é isso que eu gosto, que é disso que eu me encanto E o famoso degustar forte, bebida, cavalo, branco E lá no final do ano é que voada com as beversas Nasquita de vez, só que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, um, é tiri, é cá É fila na praia, vem quem vai falar O veneno, com o cabelinho na égua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, meu nó cala na prazinha e é frente de fá Dijerinha tá na casinha e pique de copão na mão, então tá lindão Tá bonitão, meu nó cala na prazinha e é frente de fá Dijerinha tá na casinha e pique de copão na mão, então tá lindão Tchau, tchau 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 Tchau